Ah, ah, entendeu ou não entendeu? Tu me ama porque tu me ama 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 Periguetes, faveladas, patricinha e abagana Periguetes, faveladas, patricinha e abagana O bagulho é louco, hein? É no sofá, é na cadeira, é no chão e é na cama Tu me ama porque tu me ama Ou me ama porque tu me ama Eu não quero ouvir caô Seja maneira, seja bacana Será que é a suvida ou será que tu chupa a pana? Mina, fiquei intrigada Não desvendei a cama Foi no pastor, foi no pé de santo Foi no rabino e fui na cigana Tu me ama porque tu me ama Ou me ama porque tu me ama Tu me ama porque tu me ama Tu me ama porque tu me ama Entendeu ou não entendeu? Tu me ama porque tu me ama Periguetes, faveladas, patricinha e abagana Periguetes, faveladas, patricinha e abagana É no sofá, é na cadeira, é na cadeira, é no chão e é na cama Tu me ama porque tu me ama Eu não me ama porque tu me ama Eu não quero ouvir caô Seja maneira, seja bacana Será que é a suvida ou será que tu chupa a pana? Mina, fiquei intrigada Não desvendei a cama Foi no pastor, foi no pé de santo Foi no rabino e fui na cigana Tu me ama porque tu me ama Por aí,szão, o bora ou é que tu me ama Para sofriger not gasketハ Tchau Ok, painou Obrigado.